E essa história ilustra também, para acabar com aquele mito do bom selvagem, de que todo mundo que se desviou, e eu não vou generalizar, foi uma falta de oportunidade, não, tem gente que é má mesmo, o cara é mau, não tem jeito, não é uma falta de oportunidade, não é uma oficina de garrafa pet que vai resolver o problema de um cara desse, isso aí não tem jeito, é complicadíssimo. É, isso aí é brabo. Essa questão da maldade inerente da pessoa, é assim, a gente que trabalha com criminosos relativamente mais perigosos, você vê que é aquele cara que é psicopata, é o psicopata, você vê que, cara, irmão, um cara desse não tem solução, ele não tem solução, ele vai ter que ficar trancafiado a vida toda, entendeu? Tem que ficar trancafiado, porque se soltar, ele vai voltar a fazer. A gente não consegue entender a lógica, o que não tem lógica para a gente, a gente pensa diferente de um cara desse, né? É ruim demais. Atenção, você falou que quando passou na polícia já tinha dois filhos e tudo, qual era a tua idade ali, cara? Eu estava com 20, 26, 28 anos. O tempo começou cedo mesmo. Comecei cedo, é, já tinha dois filhos, já com 26 anos, já estava com dois filhos. É, eu estava com 26, 28 foi quando eu entrei no COTE, né? Então eu estava com 26 anos quando eu entrei na polícia, eu já entrei um pouco tarde, mas assim, eu acho que eu entrei no tempo certo, sabe? Que eu já tinha uma vivência e assim, é legal. Atividade policial, quando você traz uma bagagem de fora, você consegue perceber as coisas com muito mais facilidade. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de participar de, assim, o que eu acho fantástico dentro da polícia é isso, sabe? É, você, você hoje, você está na merda, entendeu? Você está no meio do mato, você está com fome, você está sem estrutura nenhuma para você poder dormir, para você fazer as coisas e tal. Quando dá amanhã, aí você está fazendo uma segurança dignitária num hotel cinco estrelas, algo inclusive, com bebida, com comida, com tudo, e aí você fala, caramba, cara, como é que eu largo um serviço desse? Não posso largar isso. Então, assim, é muito bacana, você vai de 8 a 80 muito rápido, né? É, muito rápido. A minha primeira lotação, ela... Fiquei a te perguntar isso, como é que você entrou, para onde é que você foi? Isso, aí eu peguei e fiz meu curso de formação ali e tal, até então não sabia nem o que era COTE, né, cara? E, assim, nunca tinha ouvido falar, mas na minha época, na época que eu fiz o meu curso de formação, alguns colegas já relataram isso aqui, que eu já vi de algumas entrevistas, mas só para corroborar isso aí, o que as pessoas faziam? Então, no curso de formação tinha uma semana que a gente passava no COTE, entendeu? Porra, aquilo ali, cara, era um estágiozinho que você passava uma semana ali, você, ele, porra, dava uma treinadinha, fazia uma entrada, fazia um negócio, porra, já dava aquela adrenalina, dava uns tiros de festinha ali, fazia uns negócios ali, você já dava aquela... Aí tu fala, caralho, meu irmão, que negócio louco, eu quero esse aqui para mim e tal. Aí você já começa a se identificar com aquilo. Eu achava aquilo muito bom, acho que foi um retrocesso você não levar aluno de formação ali. Por quê? O que você acaba tendo hoje, você tem curso do COTE todos os anos, mas você da casa mesmo, você forma ali sete, oito cabeças, entendeu? Então, é um curso que é muito caro, muito dispendioso, ele é um curso muito, assim, esse é muito caro, não só para os coordenadores, como para o Estado, entendeu? Porque é um curso que dá muito trabalho. Então, tanto faz eu fazer para 40, como para 5, o trabalho vai ser o mesmo. E se tivesse um trabalho maior de divulgação na ANP, eu tenho certeza que muitas outras pessoas seriam candidatas a fazer o curso e seria muito bacana. Esse estágio ajudaria a trabalhar, tipo, um marketing do nosso público interno. O pessoal querer mais ir para o COTE. Querer ir para o COTE, porque ali é o seguinte, cara, tem que ter querência. Se o cara não estiver, não adianta falar, não, sou de Brasília, acho que vou fazer o curso do COTE, sabe para ver de qual é? Provavelmente ele vai continuar no Estado dele. Ele não vai bancar, porque, assim, se o cara não estiver muito afim de fazer aquilo ali, ele não banca. Mas aí, continuando, aí eu peguei, conheci o COTE, porra, achei legal a atividade e fui, escolhi, fui para o Estado do Mato Grosso. Aí fui trabalhar em Cuiabá. Porra, uma puta de uma escola. Ali eu comecei a formar a minha família, Polícia Federal, né? Comecei a fazer contatos que eu tenho até hoje. Tem o Kleber, porra, lá do Mato Grosso, meu irmão Passeirão, Moleda, Moledinha, que é um antigão lá. Conheci o Moleda, já deu um curso de técnica de estudo civil ali, de combate corpo a corpo, eu conheci o Moleda. Sim, não, gente boa. Ele era engraçado, o Moleda, ele era bacana, que ele era ranzinza, sabe? Moleda era ranzinza, mas eu me dava muito bem com ele. Eu costumo me dar bem com pessoas ranzinzas assim e tal, não sei se eu levo tudo na brincadeira, sorrindo o tempo todo e tal, eu vou quebrando o cara, né? E, assim, eu trabalhei muito tempo com ele, ninguém aguentava o Moleda. Moledinha, ele ficava lá no NO e tal, e, meu irmão, e todo mundo, não, 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 não quer trabalhar com Moleda, não. Reclamando ranzinza pra caralho, e eu, meu irmão, me dava bem com ele pra caramba. Como é que foi que a gente, essa foi legal? Porque o Moleda foi um dos grandes professores meus ali, né, que ele me ensinou ali a, porra, a gente ficar cumprindo uma idade de prisão, e era, meu irmão, era, pense num soldado, era um puta trabalhador, o bicho, toda semana, se a gente não buscasse dois, três, pra ele, não tava bom, não. Tinha que cumprir uma idade de prisão e tal, a gente fazia escolta. E aí, o que que aconteceu? Quando nós chegamos lá, né, aí eu lembro que a gente tomou posse, quem é do meu curso de formação também é o Eric, que também foi do COT, no nosso turno, eu sou do segundo COT, né, eu fui o número 11, o Eric era o 12, ele era meu canga, né, cara. Então, assim, a gente fez curso de formação junto, fomos pra Cuiabá junto, e quando fomos pro COT, fomos junto também. E aí, o Eric era meu canga, chegamos lá novinho, né, cara. E aí, não, vamos pro N.O., chega lá que é um chefe, moledinha. E o moledinha ali falou, ó, é o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, tá vendo aquela pilha ali? Tá, pois é, vocês vão organizar aqueles mandados de prisão, bicho, devia ter uns 600 mandados de prisão. Eu falei, cara, não, demora dois meses pra organizar essa porra aqui. Então, vocês vão organizar ali, mais ou menos pelo período, os mais antigos, os mais novos, pela periculosidade, não sei o que. Eu falei, puta que pariu. Entrei pra polícia pra ficar mexendo com o papel e tal. Aí, o Eric, cara, o Eric é muito figura, né, ele saiu da Polícia Federal hoje, tá na Polícia Civil do DF. Mas, meu irmão, parceiraço. E aí, um belo dia, ele pegou e, na academia, meu nome era Santana, né, era meu sobrenome, ele falou assim, Santana? O seguinte, porra, o Moleda, ele não... Meu irmão, ele, meu irmão, tá tratando a gente igual moleque, velho. Deixa eu ter uma ideia. Falei, oxi, pode mandar. Meu irmão, vamos selecionar aqui uns três mandados de prisão bom aqui, meu irmão. Amanhã, seis horas da manhã, vamos catar uma viatura aqui, vamos... Quando ele chegar oito horas, o preso já tá aqui, na sala. Aí, eu falei, fechou. Novinho é pra isso, pô. Novinho é pra fazer merda. Entendeu? Tem que aprender fazendo. Tem que aprender fazendo, tem que aprender fazendo. As ideias dos novinhos, né? Meu irmão, aí, assim foi feito. Chegamos lá, seis da manhã, catamos uma viatura ali, a gente já tinha a chave da sala e tal. Pegamos a viatura, caímos pra dentro. Primeiro que a gente... Ó, tem três aqui, um dos três nós vamos achar. Primeiro que nós caímos pra dentro. Ah, tu é fulaninho? Faça o favor aqui, não sei o que. Tá preso. Já o gemamos. E, meu irmão, dá seu documento aqui, pá, pá, pá. Carregamos. Meu irmão, olha como o Moleda, chegou. Oito horas da manhã que ele entrou na sala, ele olhou e o cara, o gemadinho, até falou Que porra é essa, novinho? Não, chefe, tá preso aí, tá preso. Vamos lá e buscamos. Aí, mas isso aí, cara, foi bacana, porque aí a gente conquistou a confiança dele. A partir daí, meu irmão, ele falou, meu irmão, é o seguinte, seleciona dois, três aí, vai lá buscar e tal. E aí ele liberou, né, os cão de caça. E aí, porra, aí foi uma grande escola ali numa...